Aquela partida contra o São Paulo, você explicou o que tira de lição daquele jogo e hoje novamente acontece uma vitória do time adversário. Seis minutos agora, eles conseguiram dois gols. Deu aquele puxão de orelhas novamente no vestiário, nos atletas. Como é que foi a sua conversa? Você também relembrou o que aconteceu para esses jogadores? Não, eu tenho como... Eu acredito que quando você perde agora, não é hora de falar muito. Não falei não. A gente tem um tempo bom agora para trabalhar e vai ser importante. Tem treinadores que gostam de dar espor, de quebrar, jogar tudo para o alto. Enfim, a minha psicologia é o que eu penso em futebol, é um pouco diferente. Depois a gente vai sentar, nós temos o nosso treino em sala, onde é aqui mesmo onde vocês estão. A gente senta, vê os jogos, analisa o que foi de certo, o que foi de errado. Mas eu não posso querer matar todos os meus jogadores, porque eles que vão comigo até o final do ano. Eu já perdi o Roger. Quando você tem uma situação como o Roger, qualquer situação esportiva fica em segundo plano, o cara, além de ser um... qualquer ser humano já seria assim. Ainda tendo um cara que é praticamente um amigo nosso, um cara que é maravilhoso. Só que a vida continua. Foi muito parecido com o que você está falando de situação de morte, mas a situação do Chapecoense, como nós perdemos um monte de amigos, a gente teve que fazer a última rodada. É difícil para trabalhar assim, sabe? A gente poderia ter vencido aqui, que o sentimento seria o mesmo. Mas a vida segue. Isso não teve razão dessa derrota. Mas, sim, eu não vou matar meus jogadores, porque eles perderam o jogo em casa, não. Eu estou mais de 80 jogos com eles, e eu estou aqui hoje, o treinador, mais tempo na Série A, porque eles fazem tudo o que eu peço. Então, se tem algum responsável, sempre vai ser eu. Obrigado.